É uma máquina pra assinar uma obra de arte na vida, meu amigo! Esse Romero! Cheiro de notícias no ar e desde o início da humanidade sempre houve a crença de que algumas pessoas são naturalmente mais afortunadas do que outras. Seja na sorte em ganhar na loteria, conseguir o emprego dos sonhos ou encontrar um grande amor. Muitos de nós já ouvimos falar ou conhecemos alguém que parece ter uma sorte inabalável. Mas afinal, algumas pessoas podem realmente nascer com mais sorte do que as outras? Ou a sorte é algo que pode ser cultivado e criado através de nossas escolhas e ações? E eu posso te afirmar que sim, tem gente que veio ao mundo com brioco virado pra lua. E parece que no final das contas, não foi o caso do desconhecido João Gomes que achou que tinha ganho uma bolada de R$ 1.900.000,00 do Flamengo. Simplesmente por ter o mesmo nome do volante que foi vendido ao Wolverhampton. Aí eu te pergunto, meu irmão, você acredita que o Mengão, na hora de vender o João Gomes pro clube inglês, acabou fazendo uma transferência bancada errada no valor de R$ 1.897.200,00 para outro cara com o mesmo nome do seu jogador? O acordo entre Flamengo e João Gomes era de que o clube passaria a ele R$ 340.000,00, que correspondia ao porcentual que o jogador mantinha de seus direitos econômicos. Só que a transferência acabou indo pro João errado, que não tem nada a ver com o negócio. João Vitor Gomes da Silva estava em sua casa, de Boer, e quase morreu do coração quando olhou a tela do seu celular e viu aquela notificação bater na tela. Você recebeu um pix de R$ 1.897.200,00 de Mengão Mafadão. Imagina a felicidade do caboclo, mas a alegria de pobre dura pouco. Infelizmente, o clube só percebeu o erro quatro dias depois, no dia 27 de fevereiro, quando finalmente identificaram que a grana tinha caído na conta errada. O Mengão tentou correr atrás pra resolver isso na Justiça Federal, só que aí a Justiça Geraldine Vital decidiu que o valor que foi transferido por João Vitor Gomes da Silva errado tinha que ser bloqueado. Que papelão, hein, meu irmão? Alguns é a busanha do financeiro do Mengundo, com certeza teve que reativar seu perfil na Cato. Ah, e neste sábado mais conhecido como ontem, Mbappé, o atacante francês, ultrapassou o Uruguai e o Cavani, e agora detém o recorde de mais gols marcados pelo time do PSG. Agora, no top 5 maiores goleadores da história do PSG da massa, Mbappé é o primeiro, com 201 gols. O Uruguai e o Cavani vem em segundo, com 200 gols. Em terceiro, Ibrahimovic, com 156 gols. O brasileiro Neymar é o quarto, com 118 gols. E fechando o top 5, vem o português Pauleta, com 109 gols. E a celebração pela conquista do recorde foi muito intensa, com o clube, torcedores e o próprio jogador festejando bastante. O atacante francês, de 24 anos, que agora é o maior artilheiro da história do time parisiense, foi ovacionado pelos fãs no estádio Parque de France. Um troféu personalizado para o camisa 7 foi entregue e ele deu uma volta olímpica para comemorar seu feito. Mbappé disse que foi um momento muito especial e que ficará marcado na história e pensa que cada jogador de futebol joga para deixar seu nome marcado, para não ser esquecido. E com isso, ele será lembrado ali no PSG. Antes dos jogos do final de semana, Jonathan David, do Lille, e Balogun, do Rens, eram os segundos colocados na artilharia da atual edição do campeonato francês, o Francesão, com 15 gols cada. No entanto, Mbappé, que era o líder, ainda aumentou sua liderança e marcou esse gol contra o Nantes pela 26ª rodada, totalizando 18 gols na temporada e se isolando ainda mais na artilharia da competição. E não para por aí, o camisa 7 do PSG tem uma incrível média de um gol por jogo nessa temporada, marcando 30 gols em 30 partidas e contribuindo ainda com oito assistências. O cara é um otário? É um otário. Mas joga demais. Não tem o que falar. É... E parece que a lista de julgadores cabaços não para de aumentar, não é mesmo? Na última sexta-feira, vimos o lateral marroquino, Hakimi, receber uma acusação formal de violência sexual após o Ministério Público da França abrir uma investigação no último final de semana. De acordo com a agência de notícias AFP, o jogador do PSG já teria sido interrogado pelas autoridades. O caso teve início no último sábado, quando uma mulher de 23 anos alegou que Hakimi a forçou a ter diversos contatos sexuais com ele. A suposta vítima afirma que o jogador marroquino tentou uma penetração manual, apesar dos constantes pedidos para que ele parasse. O jornal francês Le Parisien informou que a mulher apresentou queixa à polícia, mas não solicitou a abertura de uma investigação formal. Mesmo assim, o Ministério Público optou por abrir uma investigação oficial. A advogada de Hakimi, Fanny Collin, afirmou que o jogador é inocente, abre aspas, as acusações são falsas. Hakimi está tranquilo e à disposição da justiça. O clube Paris Saint-Germain apoia Hakimi, que negou com firmeza as acusações que recebeu. Fecha aspas. Pré-requisito para fazer merda no futebol pelo jeito aí ultimamente é ser lateral do PSG. E para piorar, mais um caso nojento aconteceu. Além do marroquino, o jogador Pedrinho, do São Paulo, também está sendo acusado de ameaçar, ofender e agredir sua ex-namorada, Amanda Nudes. Amanda registrou um boletim de ocorrência contra o atacante na última quarta-feira, no qual ela deu detalhes do ocorrido. Segundo o portal R7, Pedrinho teria dito coisas do tipo, abre aspas, você é um lixo, tem que virar prostituta. Você é pobre, sua família não presta. Se você explanar para alguém, eu acabo com a sua vida. E mais, cadê seu celular? Não está com você? Que bom, pois assim, vou dar um sumiço, te matar e ninguém vai ficar sabendo. Fecha aspas. Pesado, hein, meu irmão? Você é louco. Amanda ainda afirmou ter sofrido empurrões e socos do jogador de 23 anos. O boletim foi registrado na quarta delegacia de defesa da mulher, o DDM, no início desta semana. Após a repercussão do caso, Pedrinho decidiu pedir afastamento temporário do clube na sexta-feira para colaborar com as autoridades no esclarecimento das acusações registradas contra ele. Abre aspas para a postagem de Pedrinho em seu story no Instagram. Em respeito ao São Paulo Futebol Clube e aos milhões de torcedores e torcedoras, gostaria de informar que na tarde desta sexta-feira, alinhado com a diretoria do clube, pedi o meu afastamento temporário das atividades. Tomei essa decisão para priorizar e colaborar de forma exclusiva com o trabalho das autoridades para esclarecer o mais rápido possível todas as acusações registradas ao meu respeito para que em breve possa retomar a minha carreira. Aproveito para agradecer a minha família e a minha empresária, Roberta, que estão me apoiando de maneira incondicional. É, Pedrinho, se ela tiver esse sprint de zap aí, meu irmão, é melhor você esquecer sua carreira do futebol, meu. Tá, tá triste. E pelas minhas contas aqui, mais três anos, não teremos jogadores suficientes para completar dois times de futebol pelo mundo. É uma tristeza o que vem acontecendo com esses jogadores de que é negativo pelo mundo, safados, bandidos, tem que comer cadeia. Não tenho dó não, meu irmão. E esse foi o Giro de Domingo, espero que vocês fiquem bem, aproveitem o finalzinho do final de semana e até amanhã estaremos aqui de novo. Fui!